E aí galera, beleza? Tô em vocês, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é o primeiro Autoridade News do ano. E pra quem não sabe, caiu de paraquedas, esse daqui é basicamente o Autoridade News, que praticamente todo sábado aí do mês, às 8 horas, eu vou tá fazendo um compilado das principais notícias da semana e também as principais notícias do mês de todo o mundo Android. Então, por exemplo, a gente vai ter várias notícias do Android nesse quadro. E pra gente começar esse quadro com chave de ouro, a gente tem vazamentos pesados do Galaxy S20, Pocophone F2 quase 100% confirmado pela Xiaomi, Resurrection Mix morta no Android 10 e várias outras notícias aqui do Android. Então já vindo aqui para a primeira notícia que eu quero trazer é do Pocophone F2, que muita gente já tá falando dele, simplesmente a Xiaomi já registrou a patente da marca Poco F2 e recentemente agora, né, no dia 17, a marca Poco, que antes era praticamente uma marca secundária da Xiaomi, né, tava registrado lá na Xiaomi e tudo mais, agora meio que virou uma subsidiária da Xiaomi. Portanto, eles fizeram aí a mesma coisa que eles fizeram com a marca Redmi, que antes também era Xiaomi. Redmi agora é apenas Redmi, então todos os celulares não são tecnicamente da Xiaomi e sim da Redmi, né. Mas basicamente é tudo a mesma coisa, continua sendo Poco, continua sendo Redmi, mas agora é praticamente uma subsidiária da Xiaomi. Então tudo isso leva a crer que a gente vai ter o Pocophone, provavelmente quase na mesma data ali que foi lançado o Pocophone F1, então provavelmente vai ser aí por volta tanto do final de fevereiro até o começo de março, então já começa aguardando dinheiro se você quer ter um Xiaomi, se você quer ter um top de linha sem ter que pagar muito, recomendo bastante a linha Poco da Xiaomi. Lembrando também que o Pocophone F1 foi um dos principais celulares de 2018, trazendo aí as configurações mais tops de linha da época para um celular que tinha um preço de intermediário, então provavelmente o Pocophone F2 deve vir na mesma pegada. E falando agora um pouquinho mais de Custom Home, a gente tem aqui para falar da Resurrection Mix ou então da suposta morte dela. Suposta não porque foi quase 100% confirmada por um dos desenvolvedores principais aí do time que estava mantendo aí a Resurrection Mix Pie, estava atualizando aí para praticamente todos os devices e que ele já começa falando que a Resurrection Mix já estava morta desde o Android Oreo, que ele só foi tentando manter ali o Android Pie, veio aí vários desenvolvedores para ajudar e infelizmente o que cuidava ali do geral da Resurrection Mix, praticamente o criador da Resurrection Mix, falou que não confiava mais no time dele e praticamente expulsou todos os desenvolvedores que estavam trabalhando nas Resurrection Mix, ok? Então por isso que a partir de setembro, mais ou menos, a Resurrection Mix parou de lançar atualizações novas e não começou o desenvolvimento do Android 10. Eu sei que isso deve ser chocante para a maioria das pessoas porque, assim como vocês, eu também aqui estava esperando bastante o lançamento da Resurrection Mix com o Android 10, só que infelizmente não vai acontecer. Praticamente a Resurrection Mix está morta, aí como o próprio desenvolvedor falou, desde o Android Oreo, aí o Android Pie é como se fosse uma versão não oficial, sendo oficialmente lançada pelos desenvolvedores originais da Resurrection. Pode até ser que um dia ela volte como uma versão não oficial, aí rodando com o Android 10, para alguns celulares selecionados, mas aí você que tinha só atualizações da Resurrection Mix simplesmente não vai receber o Android 10 no seu aparelho. E mudando totalmente aí da água para o vinho, a gente tem vazamentos do Galaxy S20, onde mostra praticamente tudo o que teria nele. A gente vai ter aí especificações, a gente vai ter as funções principais do Galaxy S20 e praticamente a lista dos três modelos que foram aí vazados. Começando aí pela lista de especificações do nosso Galaxy S20, a gente tem aí três modelos diferentes, que são aí o Galaxy S20 5G, que seria o modelo mais modesto, Galaxy S20 Plus 5G também, que seria aquele modelo intermediário, e o Galaxy S20 Ultra 5G, que seria o mais parrudo com todas as funções. Começando aí pelo mais básico, seria um display de 120 Hz Infinity ou Dynamic AMOLED Display, com aí a tecnologia Dolby Atmos Stereo Speaker by AKG, 6,2 polegadas, na resolução de 3200 por 1440p, dando aí total de 20 por 9 no aspect ratio e 563 ppi. Na parte de processamento, a gente teria um Exynos 990 ou um Snapdragon 865, dependendo aí da sua região, ambos estão aí rodando com 7 nanômetros. E já começando na versão mais básica também do Galaxy S20, a gente teria já 128GB de armazenamento interno, com um espaço para microSD até 1TB. Na parte das câmeras, a gente teria uma câmera principal de 12 megapixels, uma câmera telephoto de 64 megapixels, e outra de 12 megapixels ultra-wide, onde a gente teria um zoom ótico de 3x, um zoom digital de 30x e também uma gravação de vídeo em 8K a 30fps. Já aí na parte da câmera frontal do S20, a gente teria aí 10 megapixels de front camera e também com 4K a 60fps de vídeo recording. Nesse modelo mais básico, a gente teria 4.000 mAh de bateria, IP68 Water Resistance e também o Android 10, rodando com o One UI 2.0. Já vendo aqui para o modelo intermediário da família do S20, a gente teria praticamente as mesmas configurações de tela, apenas aumentando aí as polegadas, que ao invés de ser 6.2 aumentaria para 6.7, o mesmo chip Exynos 990 ou Snapdragon 865, os mesmos 128GB de armazenamento interno com o SD, podendo ser aí até 1TB. Basicamente as mesmas câmeras com 12 megapixels, 64 megapixels e 12 megapixels, com zoom ótico de 3x e também o zoom digital de 30x e até 8K a 30fps. E a única coisa que mudaria além do tamanho da tela seria aí basicamente a bateria, que aumentaria de 4.000 para 4.500 mAh por hora. Sinceramente, se você for comprar, eu não recomendo você comprar o Galaxy S20 Plus, porque praticamente não tem nenhuma alteração, nem a bateria compensa se você for ver um do outro, ok? Principalmente pelo preço, que deve estar ligeiramente mais caro, então eu não recomendo você comprar esse do meio. Só que agora, se você tem um dinheirinho aí extra para gastar, a gente tem aí a opção do Galaxy S20 Ultra 5G. Ele continuaria com os mesmos 120Hz Infinity-O Dynamic AMOLED Display, 6.9 polegadas de tela, com aí também pesando cerca de 221 gramas, com o mesmo Exynos 990 ou Snapdragon 865. Só que agora você teria uma opção de escolher entre 512GB de armazenamento interno, ou até mesmo a versão de 128GB. E agora na parte de câmera, que vem a principal diferença entre esse modelo Ultra do Plus e também aí da versão normal, ok? A câmera desse modelo Ultra, né? Do S20 Ultra, seria de 108 megapixels a câmera principal, 48 megapixels a de telephoto, e 12 megapixels a ultra-wide. O zoom ótico dessa câmera de 108 megapixels seria de até 10x, e o zoom digital seria de 100x. Junto aí com os mesmos 8K a 30fps de gravação. Na câmera frontal, a gente teria um sensor de 40 megapixels, wide front camera, e também a gente teria 4K a 60fps, com uma bateria de 5.000 mAh, IP68 Water Resistance, e Android 10 com a One UI 2.0. Além disso, a gente teria RAM DDR5, Fingerprint Scanner, de baixo do display, e várias outras configuraçõezinhas, como vocês podem estar vendo aí, pelas fotos e vídeos que eu estou mostrando, ok? A gente tem até um hand-zone completo, de uns 14 segundos mais ou menos, do Galaxy S20, mostrando aí o corpo do aparelho, como ele seria, como as câmeras estariam ajeitadas na parte de trás, e como vocês podem ver, como ele é ligeiramente maior do que o Galaxy S10. Então, vocês esperem aí da Samsung, vir com tudo com o Galaxy S20. E mais um leak muito importante aí, para quem gosta, a gente não vai ter a entrada de fone tradicional no Galaxy S20. Então, isso daqui é muito decepcionante, porque ele seria o primeiro celular, que não teria nenhum tipo de entrada de fone, só aí aquela entradinha no carregador, que é aquela USB-C, que os novos fones aí, de hoje em dia, estão mandando. E isso é muito decepcionante, porque até mesmo se, se um dia eu fosse comprar um Galaxy S20, um dos critérios seria ter essa entrada, e muitas pessoas não vão comprar, principalmente por conta disso. É lógico que ele pode ser um sucesso de vendas, até mesmo sem o headphone jack, mas eu estou dizendo aqui, como um consumidor, que não quer pagar mais caro por fones, eu não compraria um headphone Bluetooth, só para usar no Galaxy S20. Enfim, galera, essas daqui foram algumas notícias, eu sei que foram bem poucas, mas conforme o tempo for passando, eu vou dando uma otimizada nesse quadro e tudo mais, tentando trazer mais notícias, um pouquinho mais rápido e tudo mais, mas foi isso, o que vocês acharam nesse primeiro episódio aqui, do Autoridade News. Deixe seus comentários aqui, e suas sugestões aí do que você pode, do que eu posso fazer para deixar esse quadro um pouquinho melhor. Comenta também se você gostou ou não gostou desse quadro, se você quer que eu continue ou não continue. E você pode também deixar a sua notícia no meu direct do Instagram, que é esse daqui que está aparecendo na tela, Andrei Miguel, você pode chamar lá, mandar a sua notícia, eu vou ler, e também posso tentar trazer aqui no vídeo. Então é isso, né, galera, esse daqui foi o primeiro Autoridade News do ano, e também aí do dia 18 do 1. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscrever no canal para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os seus vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo como esse e vários outros, e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau!